Arrancou esta terça-feira a época do Sub-17 do Futebol Clube de Porto. Tulipa, que subiu do escalão do Sub-15, é o líder da equipa e já tem os objetivos bem definidos. Portanto, é claramente as pessoas mostrarem confiança em que eu continuo aqui no Futebol Clube de Porto. Um escalão exigente também, um escalão do Sub-17, em que claramente, época passada, foi realizado um excelente trabalho por parte do Maricila. Nós queremos dar essa continuidade, queremos fazer uma avaliação daquilo que é a qualidade dos nossos atletas, desenvolver-los ao máximo, as suas capacidades individuais, para tornar-nos uma equipa extremamente competitiva e de qualidade. O trabalho feito na época passada no Sub-15 foi aproveitado para o atual plantel de Sub-17, aos quais se juntaram reforços e atletas que na época passada ainda eram do escalão de Sub-16. Nós não podemos distinguir muito os escalões, não é? Nós temos uma volta na equipa de Sub-15 com qualidade para jogar mais acima. Optámos por essa escolha, por correr esse risco, mas também incorporámos novos jogadores, deixámos também alguns jogadores, um número significativo dos jogadores do escalão de Sub-16. E é todo esse complemento que nos vai fazer acreditar que vamos construir uma equipa rigorosa, disciplinada, com qualidade no seu processo de jogo, para enfrentar um campeonato que vai ser extremamente competitivo. Nós queremos estar à altura, nomeadamente da dignidade que tem o nosso clube. Para estar à altura, Tulipa sublinha três palavras. Ambição, exigência e disciplina. Nós termos a ambição de todos os dias sermos melhores, individualmente, para também depois, conjuntamente, sermos melhores coletivamente. Essa exigência e essa disciplina que falei há pouco, claramente, a disciplina, no meu entender, faz com que algumas pessoas que não tenham grandes capacidades, que consigam atingir com sucesso os seus objetivos. Nós achamos que o nosso grupo tem qualidade. Acreditamos neles, e isso é a parte fundamental do nosso staff técnico, é acreditar nos jogadores, para depois podermos ser exigentes com a equipa. Mas tudo vai depender daquilo que somos capazes de fazer a nível de crescimento. Ou seja, sabemos que isto tem três fases do nosso campeonato que têm jogadores completamente diferentes. Ou seja, uma primeira e uma segunda fase que, normalmente, nós somos eficazes e conseguimos controlar. Uma terceira fase onde, por vezes, nos custa mais em intervir e nos custa mais manter esse padrão de jogo e de qualidade, que não queremos que aconteça. Queremos reduzir ao mínimo essas hipóteses e tornarmos uma equipa consistente nas três fases do campeonato. É com os mandamentos de Tulipa que os Dragões preparam a nova temporada do escalão do Sub-17 do Futebol Clube do Porto, no Olival.